Quatro pessoas foram detidas depois de agredirem polícias em Lisboa. Os suspeitos deslocaram-se à esquadra de Marvila com armas para fazer justiça com as próprias mãos contra um suspeito de violência doméstica. Tudo aconteceu na esquadra da PSP de Marvila em Lisboa no passado domingo. Uma mulher apresentava queixa contra o companheiro por alegada violência doméstica. Momentos depois, o suspeito surgiu na esquadra a pedir que os agentes o acompanhassem a casa para que conseguisse retirar os bens da habitação. No entanto, mais tarde, outros dois familiares da alegada vítima também apareceram na esquadra. Desta vez, à procura do suspeito, chegaram armados com um punhal, uma faca, um martelo de picar carne e um pau de madeira. Tudo, segundo revela a PSP em comunicado, para fazer injustiça pelas próprias mãos. A fúria dos familiares foi tal que acabaram por também injuriar e agredir três agentes da PSP que tentavam travar e acalmar os ânimos. Perante a detenção dos dois familiares, também vítima e alegado agressor, se revoltaram contra os polícias e acabaram todos detidos. Os três homens e uma mulher, que estão agora indiciados por crimes contra a autoridade pública e posse de arma proibida, foram ouvidos em primeiro interrogatório judicial, de onde saíram em liberdade.